A Receita Federal criou equipes para monitorar de perto o patrimônio de contribuintes que têm grandes dívidas com o fisco. A ideia é combater casos de fraudes e garantir o pagamento do crédito tributário por parte do devedor. Dinheiro, muito dinheiro. O valor do débito dos 500 contribuintes com as maiores dívidas ativas com a União soma mais de 390 bilhões de reais. Mas cada um desses contribuintes pode apresentar recursos e adiar o pagamento da dívida. Assim, muitos processos podem demorar anos para serem concluídos. Enquanto isso, equipes regionais da Receita Federal trabalham para que o patrimônio de devedores não fique blindado contra as ações do fisco. A ideia das equipes é monitorar o patrimônio de quem tem grandes dívidas tributárias e combater os casos em que o contribuinte busca driblar a fiscalização da Receita Federal. Essas equipes vão ser estruturadas regionalmente, nas várias regiões da Receita Federal, dentro das suas unidades e na busca de monitorar os contribuintes, desde o nascimento do crédito até o pagamento, ou seja, se há o patrimônio para saudar aquilo, se durante a cobrança, nesse espaço de cobrança, esse patrimônio não se desfaz, e quando esse chegar, efetivamente, o momento da cobrança, a gente ter, e o contribuinte não saudar o crédito, a gente ter como cobrá-lo, como garantir, defendendo o Tesouro Nacional. Quando a dívida tributária é maior do que 2 milhões de reais ou representa 30% do patrimônio do contribuinte, os bens são arrolados pela Receita Federal para garantir a liquidação do crédito tributário de devedores. Neste caso, para vender um imóvel, por exemplo, o contribuinte precisa avisar a Receita Federal. Já quando o fisco conclui que o patrimônio está sendo dilapidado, isto é, desperdiçado, de tal forma que não garanta o pagamento da dívida, a Receita Federal aciona a Procuradoria da Fazenda Nacional. Aí entra a medida de cautelar fiscal, quando os bens são bloqueados para garantir que o débito tributário seja pago. O levantamento da Receita aponta que mais de 104 bilhões de reais de bens e direitos de 11.500 contribuintes já foram arrolados e quase 15 bilhões de reais foram alvo de medidas cautelares fiscais. Há ainda 3.800 devedores sob investigação para a adoção de medidas legais. Eles respondem por 380 bilhões de reais em dívidas tributárias. Um método muito comum, muito conhecido, é o método alaranjamento. Então, passo uma empresa para uma outra pessoa, sem patrimônio, e me escondo e deixo o débito nessa empresa. Então, essa empresa não tem patrimônio e fica com aquele débito e a gente não tem como cobrar. Outro método é, por exemplo, a venda irregular ou a transferência de patrimônios, de imóveis ou bens móveis, de sorte que a empresa acaba ficando com o patrimônio abaixo do débito que ela é responsável.